Vamos com o Mais Destaque Internacional, agora com informações da nossa correspondente Priscilia Asbeck. Autoridades da Itália buscam pelo sexto e último desaparecido, depois do naufrágio de um iate de luxo na Sicília, em meio a um tornado. Priscilia Asbeck, buscas retomadas hoje, o que temos de atualização? Bom dia. Oi Carol, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Esse quinto corpo, então, foi resgatado depois do resgate de quatro corpos nessa quarta-feira, lembrando que eram seis pessoas que estavam desaparecidas, portanto, uma pessoa ainda está desaparecida. Não há informações oficiais sobre a identidade desses corpos que foram resgatados, mas agências de notícias italianas, como a ANSA e também outros jornais, dizem que a pessoa que está desaparecida seria a filha do magnata britânico da tecnologia, que era o dono desse barco, junto com a sua esposa, ele que teria sido resgatado já, seria sido esse quinto corpo resgatado, isso segundo informações desses jornais italianos, mas que ainda não foram confirmadas. Uma equipe da CNN Internacional, que está no local, disse que viu os resgatistas moverem um corpo de um barco na manhã dessa quinta-feira, e eles falam que os mergulhadores ainda estão procurando pela última pessoa desaparecida. Lembrando que essa embarcação, que é um iate de luxo, naufragou na segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, depois de uma forte tempestade na costa da Sicília, eram 22 pessoas a bordo, sendo 10 pessoas tripulantes e 12 pessoas que estavam passeando no barco. Esse barco seria do... é um barco do Mike Lynch, que é esse magnata britânico, que fundou uma das maiores empresas britânicas de software, a Autonomy. Essa empresa, inclusive, tinha sido vendida em 2011, em meio a acusações sobre fraude. Ele tinha sido inocentado em junho desse ano sobre essas acusações, e essa viagem acontecia justamente para que ele comemorasse, junto à sua equipe jurídica e outros executivos da empresa, o fato de eles terem sido inocentados dessas acusações. Tem um fato curioso também, e um tanto trágico dessa história, Carol, que é o fato de que, inclusive, o jornal New York Times, que traz essa notícia, de que também uma outra pessoa que fazia parte da empresa, mas que não estava nessa viagem, Stephen Chamberlain, que é ex-vice-presidente da empresa, também foi morto dois dias antes desse passeio de barco que acontecia entre esses executivos, quando ele foi atropelado por um carro enquanto corria perto da sua casa, na Inglaterra. Ele que também tinha sido envolvido nessas acusações de fraude durante a venda dessa empresa. Então, uma história cheia de fatos que ainda estão a ser, ainda precisam ser esclarecidos, inclusive a identidade dessas pessoas que foram resgatadas. Só uma última informação, uma pessoa já tinha sido declarada como morta, que era o cozinheiro desse ático canadense. Eu volto com você, Carol. Priscila, com as informações de destaque internacional aqui com a gente.